Fala galera, Luco K aqui para mais um vídeo do canal, e hoje eu vim falar sobre uma coisa que todo mundo me pergunta, que hards musiquinhas são essas que você toca? E porque você repete sempre em todos os vídeos? Gente, eu inventei essas músicas, a primeira vez que eu peguei eu colorei, eu aprendi algumas notinhas, mas eu não tinha cifra, não tinha nada naquele momento, então eu só fui colocando, já tinha uma experiência junto ao violão, e isso me ajudou um pouco a desenrolar o clorei mais rápido. E essas eram as musiquinhas que eu treinava enquanto eu estava lá na loja, então toda vez que você ouviu uma musiquinha do meu canal, primeiro, porque eu faço sempre as mesmas, para você comparar um som com outro pra ver se te agrada. Segundo, pra não ter que ter o desprazer de, mais tarde, encontrar alguma pessoa criticando o meu trabalho, querendo adquirir direitos autorais e me processar por algum motivo. Então, se você ouvir essa musiquinha que eu faço, é autoral, só pra realmente mostrar pra vocês o que o instrumento faz, nessa altura, né, que é onde geralmente o iniciante trabalha, tá certo? Eu mostro geralmente as notas mais graves aqui, pra ver se afina tudo bonitinho, embaixo eu faço um pouquinho também pra ver como é que tá as cordas agudas, as graves, então toda vez que você ver esse toquinho, lembre-se, não tem nada de especial, não é de ninguém, e pra você poder comparar com outros também, tá certo? Então, vamos lá pras nossas outras duas musiquinhas que geralmente eu toco. É isso, espero que vocês tenham gostado dessa nossa, vamos dizer assim, explicação. Até o próximo vídeo, um abraço, tchau! Este é o aplicativo Uke Cifras, que tem as cifras de ukulele. Eu vou fazer uma pesquisa. E vou abrir a música. Essa pesquisa é online e ele tá baixando via internet. Nas opções, você pode usar a rolagem. Mudar o tom da música. Aumentar o tamanho da fonte. E os acordes acompanham, mesmo com a quebra de linha. Compartilhar com os amigos no WhatsApp, Facebook, Twitter e outros aplicativos. Visualizar no navegador. Baixar o PDF. E salvar pra acesso offline, que é o que eu vou fazer agora. Nos downloads, você vai ver todos os artistas e todas as músicas. Chora, brother, você perdeu. Tá de boa, agora sou eu. Com os meus olhos sem maldade. Irmandade. Só luto pelo amor. Chora, brother. O mundo mudou. Não é...